Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um conteúdo muito incrível pra vocês que eu tô vendo que tá super em alta, tá? Que são as embalagens pra mini donuts, tá? Eu acredito que pra donuts também grandes você consiga desenvolver mas aí é só alterar as medidas aqui e personalizar, tá? A gente sabe que as embalagens agregam muito valor aos nossos produtos então essa é uma ótima opção pra você que trabalha com mini donuts, né? ou pra você que tem uma papelaria personalizada e quer agregar aí pra oferecer pra confeiteiras, enfim se você quer aprender essa embalagem, vem comigo nesse vídeo Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em criar um designer e eu vou escolher o tamanho do documento A4 retrato que é geralmente a folha aí que a gente mais utiliza, tá? Vocês sempre me perguntam qual papel que eu indico pra elaborar esses produtos e nessa embalagem você pode usar o papel offset 180 gramas ou 240, tá? pra dar firmeza aí na sua embalagem ou se você for adepta ao papel fotográfico também fica à vontade, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em elementos e eu vou pesquisar aqui, ó, molduras, tá? Vou digitar aqui molduras moldura e aí vai aparecer aqui várias molduras pra que a gente possa elaborar eu vou selecionar essa aqui e vou vir aqui em posição quando eu clico em posição eu consigo alterar as medidas, tá? então aqui eu vou alterar, ó aqui tá em milímetros então vou colocar 85 que vai dar 8,5 de largura por 125 que vai ser 12,5 de altura, tá? a gente vai deixar aqui dessa forma vou dar Ctrl C, Ctrl V e aqui, ó, eu vou alterar as medidas pra 4 centímetros ou 40 milímetros, tá? feito isso eu arrasto aqui, ó pra que ele fique alinhado aqui com a primeira o primeiro macro ou moldura que a gente desenvolveu depois disso eu dou Ctrl C, Ctrl V e posiciono essa aqui na nossa linha final arrasto tudo aqui pra ficar bem aqui em cima, ó bem certinho, tá? e agora a gente vai vir em elementos novamente vou digitar moldura que é a busca recente que eu realizei e vou pesquisar ou selecionar o círculo, tá? que é o flyme de círculo vou fazer a mesma coisa eu vou vir aqui em posição e aí eu vou alterar pra milímetros, tá? vou deixar aqui 5 centímetros que é mais ou menos a medida do mini donut, tá? se o seu for maior, aqui é só ajustar as medidas, tá? não vai ter nenhum problema não e aqui, ó, quando eu arrasto né, o câmbio ele já me dá aqui né, o ângulo certinho que é o meio do nosso projeto e aí agora é só a gente personalizar então eu vou vir aqui em uploads vou vir em fazer upload de arquivos e vou na pasta, né, do tema que eu quero desenvolver aqui o nosso projeto e vou selecionar aqui os elementos pra gente trabalhar, tá? ó, uploads e downloads realizados agora a gente só desenvolver a nossa arte então eu venho aqui vou ir criando e personalizando, tá? isso vai de acordo com a proposta que você quer deixar nos seus personalizados na sua marquinha, né? e aí você vai criando, ó vou deixar esse aqui opa vou diminuir aqui o que que eu fiz, né? pra quando a gente arrastar ele não ficar aqui é só simplesmente clicar com o botão direito e bloquear que aí você consegue colocar as imagens aí em cima, tá? ó, vai criando aqui eu vou editar essa imagem vou colocar uma sombra eu gosto muito das sombras eu acho que dá um detalhe todo especial aqui, como vai ser o nosso recorte eu vou retirar aqui, né? vou até pintar de vermelhinho, ó que é mais ou menos a cor do meu projeto pra facilitar o meu recorte se você tiver dificuldade em visualização é só vir aqui, ó e colocar vou até diminuir vou deixar com um e colocar uma moldurinha aqui pra facilitar opa, eu mudei a cor aqui de dentro em vez de mudar a linha pra você facilitar o seu corte porque aqui a gente vai recortar fora, tá? vai ser aonde que vai ficar o donos vou colocar aqui ela como principal, né? a nossa mulherzinha personalizada mulher maravilha e aqui vocês vão brincando com os elementos, tá? essa imagem aqui você pode recortar e deixar ela 3D vai ficar bem legal ó quanto mais detalhes você colocar mais legal vai ficar, né? o seu projeto aqui você pode colocar o nome da criança vou escolher essa fonte aqui que ficou legal vou deixar assim, ó e vou personalizar aqui e aqui no fundo se você quiser colocar também algum dizer, né? vai ficar bacana vou bloquear aqui também pra que eu consiga selecionar e não preencher vou rotacionar aqui assim aqui no fundo a gente não vai fazer o recorte, né? fica o recorte só no caso em uma lateral e aqui também a gente pode colocar elementos, né? pra não ficar tudo branquinho e isso, claro de acordo com o que você quer transmitir ou o que a sua cliente também deseja, tá? e aqui, ó vou escolher mais uma fonte das fontes que tem aqui mesmo no Canva que seja gratuita, tá? vou escolher essa aqui e aí eu vou colocar deixa eu só alterar aqui que eu quero que fique vou trazer aqui vou trazer aqui assim eu quero que fique aqui esse dizer dessa forma aqui que eu acho que ficou bem legal rotaciono, né? pra não ficar de cabeça pra baixo e aqui deixa eu só ver se eu consigo mudar eu consigo, ó vou alterar a cor aqui também tá? vou deixar de azul e a letrinha aqui a gente vai pintar de branco ó pra ficar bem legal aqui também eu posso dar um efeito na fonte vou deixar aqui de vermelho e vou pintar a fonte de branco o vermelho acabou não aparecendo, né? vamos pintar aqui então de preto pronto ficou bem legal assim dessa forma bom e aí tudo certinho o que que eu faço? eu venho aqui desbloqueio venho aqui também desbloqueio junto tudo aqui vou agrupar tudo, né? ó agrupei vou arrastar pro lado por quê? pra gente aproveitar a nossa folha, ó então aqui dá dois cards de mini donuts, tá? e aí é simples é só vir aqui em compartilhar baixar e aqui eu vou selecionar PDF pra impressão ó vou baixar esse arquivo prontinho já baixei eu vou abrir aqui pra vocês visualizarem e aqui tá prontinha a nossa embalagem pra mini donuts e vocês podem fazer com qualquer temática, tá? e como eu falei se for um donuts maior é só aumentar a circunferência aqui do seu projeto ou então aumentar também a sua basezinha tá bom? eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje e é isso se gostou não deixa de dar o seu like porque isso me ajuda muito, muito, muito tá? um super beijo e tchau, tchau tchau